Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da família, Clarinha está entertida com as bolinhas de sabão. Gente, hoje a gente está aqui no Parque Hollywood Studios da Disney, estamos gravando mais um vídeo legal de todo o parque, mas a gente está indo agora fazer um vídeo exclusivo do restaurante Hollywood Vine, né? Vine? Não sei como fala. Vini Vine? Bom, está escrito aí na tela, é um restaurante muito legal que tem um encontro com a Minnie, a gente nunca foi. Mas é bem legal, quer dizer, eu não sei como é que é depois da pandemia, se ela veio mesmo, vamos ver. Vamos ver, a gente está com dois amigos que vieram do Brasil, na verdade do México, são amigos do Brasil que vieram do México, e a gente vai mostrar tudo aqui para vocês. A Clarinha dançando, gente, que cena mais linda do mundo! Ah, meu Deus do céu! Bate, joga de ladinho, desenrola, bate, joga de ladinho, bora lá, meu amor! Olha que coisinha mais linda do paizinho! Gente, vamos deixar o carrinho aqui, para quem não sabe, na Disney, quando você vai no restaurante, o restaurante é ali, você tem que deixar o carrinho guardado aqui, e o pessoal deixa a garrafinha, a bolsa, celular e ninguém pega. É muito doido, a gente nunca ouviu nenhum caso, vamos deixar o nosso aqui. Dona Clary continua animada, é isso aí, bora comer! Olha, gente, esse parque remete tudo da Califórnia, meio do Hollywood, é meio estilo bem californiano, está vendo? Meio retrô. Claririnha conversando ali, ó, quando elas veem que está de princesa da Disney, todos os funcionários conversam, ó. Vai ter Mickey e Minnie aqui. Pluto! É, take easy, Clara. Resumindo, segura a bola aí, Claririnha, que vai estar tudo certo. Vamos lá. Olha lá, gente, já chegamos aqui, ó, tem o Pluto agachado ali, fazendo não sei o quê. Ó o pateta, eles vão nas mesas, ó, então ela falou, não precisa se preocupar de ficar indo atrás que eles vão, eles são programados, programado é bom, né, parece robô. Eles são orientados a passar em todas as mesas. E olha que legal o estilo do restaurante, é bem Hollywood mesmo, ó. Toda a temática aqui é feita pra você se sentir que está em Los Angeles. Gente, que legal o chapéuzinho ali, ó. Mas não é um estilo meio Califórnia, né? Sei lá que estilo, o Pluto está meio doido ali, acho que ele, sei lá, tomou alguma coisa. Olha o Mickey ali no fundo. Cara, a carinha vai amar. Claro, e conta pra galera, por que você está animada, Clarinha? Porque eu não estou animada, mas o que é isso? Isso é um cartão pra você guardar. Quando que é seu aniversário? Quando? Amanhã. Amanhã é festa dessa menina, ó. It's Pluto! Clara, say that tomorrow is your birthday. Que lindo! Gente, a gente está rindo muito aqui. Vocês viram o vídeo, deu uma louca no fundo. Ele começou a girar ela muito, não parava ali, já teve que interromper. Gente, não sei o que aconteceu. Esse Pluto está muito louco. Isso é tudo bem. Vamos ver. Torcer pra Minnie estar mais tranquila. Eu acho que a Minnie vai estar... Oh, Mickey! Clare! Ufa! Ele está mais tranquilo. A Minnie está mais de boa que o Pluto. Olá! Levanta a sainha, Fê. Obrigado! Obrigado! A Clara falou que eles estão mais... A Minnie está mais de boa, né? Muito fácil, eu não quero lá. Ele está... Vai lá, Clare. Tira uma pro alto. Fica tranquila que não vai ter dança. Só o potinho, ó. Ah, agora a Minnie, gente, que restaurante top. Olha, eles vêm muito. É o mesmo. O mesmo voo. E se der lá dançar igual a Mirabel, filha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Minnie está dando dança. E aí, Clare? Diga oi. Fala oi. Diga oi para o Brasil. Nós te amamos, Minnie. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Aqui, Jesus! Obrigada. E finalmente, depois dessa loucura com os personagens, olha que bonito o prato, gente. Isso aqui é uma carne com purê. Clarinha sempre no Chicken Fingers, French Fry saudável, né, Clarinha? E ali pediu ó, o prato que eu acho que é o mais famosinho aqui que é o Mac and Cheese com camarão tá gostoso? Seja sincera. Muito bom A Ana foi no salmãozinho ali e o Peno, igual o meu e vinho, gente. Já vai pra outra garrafa, acho Hein, chegou o Goofy. Nossa, ele é bem mais alto que os outros hein o look dele, acho que é o mais legal pro outro doido ali Gente, demos um pause ali vamos mostrar o restaurante pra galera, né, Clary? Cara, muito legal, eu não sabia que eles ficavam tanto tempo com a gente ó, tem um muralzinho aqui pra tirar foto no surf, na praia agora tá vazio depois da pandemia os restaurantes eles estão com capacidade reduzida então é mais difícil de conseguir horário só que eles ficam mais tranquilos não fica tão lotado aqui ó, tem uma outra paredona do Hollywood o carinha tá com medo do Pluto Pluto não tá aqui, filha fica tranquila bem legalzinho, gente não é tão difícil conseguir a reserva mas tem que reservar pelo aplicativo da Disney, tá? quem quiser não dá pra vir na hora fazer você tem que reservar pelo aplicativo ah, e aproveitando, ó, gente quem ainda não se inscreveu se inscreve aqui no nosso canal vem fazer parte da nossa família e segue a gente nas redes sociais que a gente tá sempre viajando pelo mundo mostrando as coisas aí de uma forma bem legal e a rotina com elas muito mais rápida então, arroba Pai Lorenzo e arroba Lívia de Lorenzo segue lá que vocês vão gostar gente, olha a Clarinha ela tá até agora dançando ela tá muito feliz ela vai ver o menino e vai querer fazer amizade, ó coisa mais linda amanhã é aniversário dela vai ter festa ela tá super empolgada gente, chegou o cheesecake de chocolate branco tá com a cara boa o da Clarinha tá aqui sundae de carinha do Mickey mas ela tá com a amiguinha ali, ó já fez uma amizade e não veio comer olha a Urupê esmoz, chocolate e o creminho brûlê da Ana a Lívia, como sempre, pegou igual o meu não é, meuzão? gente, olha que legal eu vim aqui no banheiro agora que eu me toquei é interligado, ó com outro restaurante aqui que é um restaurante muito legal que ele recria os anos 50 olha que top aqui a mesa com a TVzinha antiga cara, eu sempre quis vir nesse e esse a gente ainda não conseguiu vir fica pra um próximo vídeo olha que legal parece mesmo sorry, sir mas vamos voltar aqui pro nosso olha, é tudo bem temático dos anos 50 olha aquela TVzinha ali fica pra um próximo vídeo a gente volta aqui não tem problema não fala, amorzinho no preto? oh meu Deus do céu meu pé é grande eu fiz um nos dois juntos ai é o branco é lava? e agora? ai é cuidado ufa gente, esse restaurante aqui ele tem o preço fixo é que nem o da Bela e a Fera do Magic Kingdom é 55 dólares você tem o direito a salada a um prato você escolhe uma entrada a gente escolheu a carne mas tem várias a sobremesa tá tudo incluso nos 55 como a gente tem o passe anual dá uns 10% de desconto acaba ficando uns 47 48 pra quantidade de comida e pela experiência com os personagens eu achei que valeu bem a pena porque eles ficam muito eu não esperava que eles vão ficar tanto com a gente e a gente vai ser expulso desse restaurante porque não tem mais ninguém só tem nós olha isso gente o moço limpando ali no fundo socorro Deus socorro Deus ela tem mais uma pessoa lá no fundo olha a cozinha ali dá pra ver fica aberta agora minha amiga foi embora foi embora e vamos continuar a saga aqui no parque já estamos terminando mas gente bom demais olha aqui no fundo como ele fica bonito de noite cara valeu a pena muito bom comida boa os personagens foi top beleza? gente valeu por acompanhar a gente até aqui fica ligado que tem muito mais vídeo legal vindo pela frente e é nóis eu ajudo uou